As indústrias de alimentos que deixarem de fornecer informações exigidas nos rótulos dos produtos podem pagar multa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório dizer na embalagem exemplo se a composição tem mais de 1% de ingredientes transgênicos. Por isso, o cidadão deve ficar atento. Os produtos industrializados ocupam cada vez mais lugar de destaque no mercado de alimentos. No corre-corre da vida moderna, surgem como solução para quem tem pressa. Além da praticidade, os alimentos industrializados também possuem um prazo de validade bem maior que os produtos in natura, tornando fácil o armazenamento. Para conseguir durabilidade dos produtos, os fabricantes recorrem aos aditivos químicos, que na maioria das vezes não fazem bem a saúde, segundo os médicos e nutricionistas. Por isso, o consumidor deve ficar atento na hora de levar o produto para casa. Eu observo, assim, se tem muito conservante. Eu vejo o que tem dentro, né? Porque tem algumas coisas que eu não consumo. Glutamato monossótico, essas coisas. Mas não é só aos conservantes que o consumidor deve ficar atento. Ele tem que estar ligado também na questão da composição e do fator nutricional. A data de validade, a caloria, gorduras. Tomar muito cuidado com a gordura saturada, por exemplo, que é uma gordura ruim. Ele precisa estar atento no sódio. Tomar muito cuidado, porque o consumo está muito alto. Além disso, são informações importantes na embalagem, a presença ou não de glúten, quantidade de açúcar, sal e se a matéria-prima é transgênica. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fabricante é obrigado a informar no rótulo do alimento a presença de mais de 1% de ingredientes transgênicos. O consumidor pode estar entrando em contato com os órgãos locais de vigilância sanitária, do seu estado, do seu município, apresentando a denúncia ou a reclamação que isso será averiguado e as medidas necessárias serão adotadas. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça multou na semana passada uma indústria de alimentos em 548 mil reais por deixar de informar no rótulo de um produto a existência de milho transgênico na farinha. A análise de laboratório confirmou a presença de 22% do grão geneticamente modificado. A análise de alimentos em 548 mil reais